Oi gente, tudo bem? O meu nome é Bianca e hoje eu vim testar uma coisa nova. Eu vou trazer uma leitura intuitiva para vocês. Então eu não sei qual vai ser o tema, eu não sei como a gente vai fazer essa leitura, é tudo muito novo para mim, mas eu tenho certeza que a gente vai ver aqui uma coisa que vocês precisam ouvir, ok? Não tem montinho hoje, é só sentar e escutar. Ai, vamos lá. Primeira vez que eu estou tentando isso. Se me pediram é para eu fazer, né? Espero ajudar alguém com essa mensagem. Ai, vamos lá. Baralho, o que que você tem para me dizer para a pessoa que está ouvindo essa mensagem? Eita! Eita! Olha só, aqui de cara eu já posso dizer que podem ter algumas pessoas, um grupo de pessoas ou uma pessoa específica que procura saber informações de você para fazer fofoca. Já começa errado. É alguém que procura novidades de você procura novidades de você para ter o que falar numa roda ou num grupo de pessoas. E essas novidades podem ter a ver com a sua vida material e com a sua vida amorosa. Eu estou vendo alguém querendo causar um conflito ou um confronto mesmo, tipo uma briga verbal, se para uma briga física envolvendo o seu nome no meio de alguma coisa. Aí a gente já vai ter que destrinchar. O que que é essa fofoca aqui? Tem sempre um cu de lata, né gente? O que que é isso? Gente, essa pessoa está te stalkeando pesada. Tem gente da família aqui também, tá? Pode ser algo envolvendo família ou essa pessoa pode fingir que gosta muito de alguém da sua família ou ser próxima ou próximo alguém da sua família. A gente pode estar falando de uma pessoa que é extremamente mimada e abusada, tá? Homem ou mulher? É uma pessoa mimada e abusada. Uma pessoa que ou é do meu jeito ou não, ou vou bater o pé e fazer birra. E é alguém que todo mundo sabe que essa pessoa faz fofoca. É aquela pessoa que quando ela chega para contar alguma coisa tem sempre um tom maldoso na forma em que essa pessoa fala. Pode ser uma mulher? Sim. Pode ser um homem também. Eu estou vendo claramente uma mulher. Pode ser até uma mulher que é imatura ou um homem que é imaturo para a propriedade. Ou a gente pode estar falando de alguém que é mais novo mesmo, né? Mas é alguém que gosta de um leve trás. Alguém que gosta de espalhar informação. Você já pode ter sido muito generoso ou generosa com essa pessoa, tá? Aberta as portas da sua casa ou seu coração. Já ter sido muito generoso a ter ajudado essa pessoa no momento em que precisou. E é assim que a pessoa te paga. É uma pessoa que quando ela precisa, ela corrompe a verdade. Ela transforma a realidade numa coisa diferente para ou sair de vítima, sair de mocinha ou... Vamos supor, essa pessoa não gosta de você e aí essa pessoa tem uma informação X sobre você. A pessoa vai distorcer toda a informação, tudo o que está acontecendo, porque não gosta de você e quer que as pessoas falem mal de você também, entendeu? Tem alguma coisa com a sua casa. Ou você encontrar essa pessoa perto da sua casa, essa pessoa morar perto de você. Ou essa pessoa ter que passar pela sua casa por algum motivo. Não sei, ou até a pessoa é rondão da sua casa, né? Coisa feia. O que está acontecendo aqui? Eu queria que você soubesse antes de qualquer coisa que você é extremamente protegido, cuidado. Eu estou vendo alguma coisa com muito carinho. Eu não sei que entidades são essas, mas aqui tem gente que ou trabalha com entidade ou não sabe que é muito protegido e amado. Então, tudo o que essa pessoa tenta tramar contra você cai por terra. Ai, o fracasso. Pode ser alguém com quem você teve um desentendimento há um tempo atrás. Pode ser um desentendimento recente ou já passou um tempo disso. Pode ser até desentendimento de época de adolescência, sabe? Ou numa época em que você participava de algum tipo de grupo. Pode ser grupo de amigos ou, sei lá, uma faculdade, emprego. Você participava de uma coisa que muitas outras pessoas participavam e essa pessoa estava incluída também. Quanto mais a pessoa fala de você, menos prosperidade essa pessoa tem. E eu estou vendo que é uma pessoa que é muito apegada a dinheiro. Pode ser uma pessoa que... Olha isso. O que é isso aqui? Essa pessoa, ela pode, né? Eu estou vendo alguém que se junta com grupos para falar aqui e falar lá. Manipular. Manipular as pessoas com uma versão distorcida dos fatos. É alguém que está sempre, sabe? Plantando discórdia. Como essa pessoa sempre faz isso, as outras pessoas meio que têm o radar ligado com essa pessoa. Essa pessoa nunca faz amizades sinceras. Na verdade, essa pessoa não tem amigos. É uma pessoa isolada, sozinha. É uma pessoa que só se junta com o grupo para falar mal de outras pessoas. E as pessoas não são bobas. Porque quando você fala mal de ciclano, eu sei mais sobre você do que de ciclano, não é verdade? É isso que eu estou vendo aqui. Alguém que, pelas próprias palavras e pelas próprias escolhas, está se colocando numa situação que não tem como sair. Essa pessoa se sente muito solitária ou solitária? Não. Eu também estou vendo que, por algum tempo, essa pessoa pode ter tido apoio de um outro grupo. Vamos supor. A pessoa podia fazer parte de outro grupo para te atacar ou para falar mal de você. Só que, esse grupo sempre viu essa pessoa como essa pessoa realmente era. Nunca confiaram, nunca foram amigos reais dessa pessoa. Entendeu? A gente pode estar falando de um familiar ou sei lá. Pode ter família aqui, sim. Mas eu estou vendo mais uma coisa externa. Pode ser algo no trabalho. Com certeza pode ser algo no trabalho. Pode ser um grupo de amizade. Não interessa. Essa pessoa está sempre rodeada de pessoas que não veem e não consideram essa pessoa da mesma forma. Por quê? Porque acham que essa pessoa é traiçoeira. Ninguém confia nessa pessoa. Pois é, né? Por que será? O que está acontecendo aqui é machucado. Caiu um momento. A primeira eu vou aceitar, as outras eu já vou. Essa pessoa pode estar espalhando para outras pessoas coisas sobre a sua vida íntima. Se alguém que já teve intimidade com você, que você já contou algum tipo de segredo, é uma pessoa que usa das armas que tem, das informações que tem, para corromper e fazer as outras pessoas enxergarem que ela ou ele é o certo. Essa pessoa é muito manipuladora. É uma pessoa perversa, tá? Porque a pessoa fala tudo calculado. Sabe que se chegar num grupo e falar coisa X, esse grupo não vai gostar. E aí fala... Ai, como é que eu vou explicar isso? Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa transita por vários grupos. Não tem amigos sinceros em nenhum. O ponto é que, vamos supor, se fulana vai num grupo que é todo mundo anti-aborto, essa fulana vai inventar que você fez aborto. Que você nunca fez, entendeu? Não estou falando que tem aborto aqui. Só dei um exemplo. É alguém que sabe o que as pessoas gostam ou não gostam, a ponto de, como você não está lá, como é que você vai se defender? Da mentira que a pessoa está inventando. Não tem como. E aqui tem inveja, tá? Tem um quê de inveja? Eu estou com... Para falar, estou com a inveja na garganta há muito tempo, mas eu estou tipo, não estou vendo isso. Mas eu estou sentindo. Estou sentindo muito forte. Inveja. Pode ser alguém de infância, pode ser uma prima também. Eu vi prima. Alguém da sua família que na infância você tinha algo e a pessoa não tinha. Ou alguém que viu... Alguém, sei lá... Que vê que você tem algo que essa pessoa não tem. Isso não precisa ser físico. Pode ser sim bem material, mas pode ser só a sua personalidade. Amor, assim, vou lá. Essa pessoa não para em relacionamento, nem de amizade, nem em relacionamento amoroso. Sabe por quê? Porque as pessoas percebem quem essa pessoa é. Eu também estou vendo um quê de inveja dos seus relacionamentos amorosos. Se você tem alguém... Se você tem um relacionamento fixo, essa pessoa se morde de inveja porque não tem isso. É alguém que gostaria de manifestar o que você tem, mas não consegue. Essa pessoa é miserável, gente. É uma pessoa miserável. Nossa, não tem palavra melhor para descrever uma pessoa dessa. É uma pessoa miserável. Sentimentalmente, materialmente. Mas é uma pessoa muito esperta, tá? É uma pessoa que se usasse a mente que tem para fazer algo bom para o mundo, teria um retorno muito maior. Mas prefere ficar fazendo fofoco. Gente, quanta inveja. Quanta inveja. Alguma coisa com refeição. Você já... Você tinha o costume de comer com essa pessoa? Essa pessoa já comeu na sua casa? Malícia. Tem alguma coisa com um grupo de amizade. Você pode ter sido excluído ou você pode ter deixado um grupo de amizade para trás. E aí, essa pessoa que ficou... Essa pessoa que ficou tentando manipular, fazer a cabeça das outras pessoas. Mas as outras pessoas percebem. Olha só. Quando alguém briga com alguém... Então, exemplo. Você brigou com o seu grupo de amizade. Está tudo muito inflamado, né? Pode ser família também. Está tudo muito inflamado. Os ânimos muito alterados. Ah, e as pessoas gostam de comentar, né? Principalmente se é uma pessoa se desentendendo com mais de uma. Eu estou vendo que essa pessoa achou que era a ocasião perfeita para derrubar você ou fazer as pessoas te enxergarem como ela te enxerga. Essa pessoa aqui não vê nada de ruim em você. É que essa pessoa vê que você tem um borogodó que essa pessoa não tem. Ou é financeiro. Ou é para materializar amor. Ou é, sei lá, a sua personalidade. Tem gente que tem inveja até de uma lata de Nescau. Se tiver uma lata de Nescau na tua casa e a pessoa não tiver, a pessoa vai ficar com inveja. Entendeu? Inveja não faz sentido. Inveja é inveja. E é isso que eu estou vendo aqui. A pessoa maliciosamente distorcendo... Nossa. Distorcendo fatos. É isso que eu estou sentindo. Se essa pessoa está longe da sua vida, você está se sentindo em paz. E se essa pessoa ainda participa da sua vida de alguma forma, você só vai ter paz quando você deixar essa pessoa para trás. Quando você não tiver comunicação nem contato com essa pessoa. Quando essa pessoa não tiver acesso a você. Até a família dessa pessoa não confia nessa pessoa. Pode ser alguém que sofre muita pressão familiar. Muita pressão para ter sucesso, para ter dinheiro e não consegue. Pressão para alguma coisa, para se casar. Pode ser alguém que é solteiro ou solteira e sabe ver as outras pessoas namorando ou tendo relacionamento. Mesmo que a pessoa tenha relacionamento, mas os outros relacionamentos que vê são bem sucedidos, diferentes do dele ou do dela. E aí a pessoa quer destruir o que a pessoa não consegue ter. Gente, se essa pessoa colocasse todo esse empenho, toda essa energia em se melhorar ou em fazer algo de bom para o mundo, não estava nessa situação de miséria. Miséria emocional, miséria material, não estava. Não pode, né? Enfim, quem é essa pessoa? O que está acontecendo aqui? Vidas passadas. Você pode ter uma... Pode ser aquele amigo que você tem aquela sensação de... Não precisa ser um amigo, eu estou falando amigo, mas pode ser parente. Pode ser alguém que você tem aquela sensação de familiaridade. mesmo você sabendo já os podres da pessoa, você deve ter aquele sentimento de... Pô, fulano não vale nada, mas fulano é meu amigo, entendeu? Como é que eu vou deixar fulano? Ou você deixa fulano ou vocês se afoguem. Estou falando logo. Ou você deixa fulano ou fulano afunda teu barco. É uma pessoa que gosta muito de esconder... Olha só, pode ser até alguém que esconda a própria sexualidade. Alguém que gosta muito de esconder a própria vida, o que faz, como vive, mas gosta muito de espalhar o que os outros estão fazendo. Pode ser alguém que já levou chifre também. Sucesso. Gente, a pessoa se corroendo. Se a pessoa não está sabendo da sua vida, a pessoa, sabe, ela imagina que você está tendo sucesso e ela se corrói de raiva. E se você está num relacionamento, essa pessoa vê esse relacionamento como um sonho realizado pra você. Porque essa pessoa pode ser muito boa pra você. E aí a pessoa fica, por que que eu não tenho e ela tem? Nossa, que coisa horrível. Você pode fingir por muito tempo que você é uma coisa, mas você não pode fingir pra sempre. Tanto de ser quem você é, tanto de sexualidade, quanto de energia, de fingir ser alguém bom quando na verdade você tem intenções péssimas. Não entendi o que isso significa. Vai valer pra alguém. Tem alguma coisa com estrela cadente. Estrela ou estrela cadente. Ou a gente pode estar falando de alguém de signo de ar. Gente. se vocês têm bebê ou se vocês estão grávidas esperando um filho, essa pessoa tem inveja até disso. Da família que você está construindo ou do legado que você está construindo ou do trabalho que você tem. Sabe? É uma pessoa que tem ansiedade. Pode esconder que tem problemas como é que fala isso? Tipo quando a pessoa tem depressão, bipolaridade, essas coisas. Pode ser pessoa que é diagnosticada com essas coisas. E esconde, né? Engraçada. Adora expor a vida dos outros. Mas fica no sapatinho contra a própria vida. Essa pessoa pode estar se divorciando ou pode ser uma pessoa que não teve figura paterna ou uma pessoa que tem dificuldade com o pai ou com o homem. Tem um homem e esse homem meio que renega essa pessoa. Não entendi. Pode ser um homem que cobre muito dessa pessoa mas não tem a paciência para estar perto dessa pessoa. Alguém da família dessa pessoa. Essa pessoa pode ter crescido sem pai, sem figura paterna. O diabo, claro. tá até isso aqui no meio. Lobo em pele de cordeiro. Essa imagem quer dizer outra coisa, né? Mas eu estou lendo que é uma pessoa que anda se fingindo de boazinha, de bonzinho, quando na verdade é o leão no meio das ovelhas. que é isso? Se você tem bebê, tem filho, faz aqueles banhos lá de proteção na criança. Se você está esperando o bebê, não conta para essa pessoa. Se a pessoa já sabe, evita encontrar a pessoa, falar com a pessoa, deixa essa pessoa para lá, entendeu? É uma pessoa birrenta, tá? Aquela pessoa birrenta que bate pezinho. Como eu explico bater pezinho? Ah, gente, é alguém que é mimado, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Essa pessoa tem problemas familiares, com certeza, pode não ter uma boa relação ou pode precisar curar carmas familiares. Um detalhe importante dessa pessoa é que essa pessoa não tem moral. Como é que eu vou explicar isso? Não só não tem moral, mas é uma pessoa que é duas caras. Aqui a pessoa age de um jeito, lá a pessoa age do outro. É uma pessoa que age por conveniência. O que for mais conveniente, leva. Ok? Você pode ter passado algum momento de festa, algum momento festivo com essa pessoa. Tem alguma coisa com lírios, com rosas, flores, plantas. Aqui tem alguém que pode morar em alguma casa abandonada. Ter crescido numa casa que era antiga, abandonada, ou, não sei, mora numa casa que parece abandonada? Uma casa antiga? alguma coisa que precisa de reparos ou alguém que trabalha com reparos? Três. Três cartas de conselho aqui pro pessoal. Estão pedindo pra você não ficar com raiva dessa pessoa, não guardar a mágoa dessa pessoa. Vocês já sabem quem essa pessoa é? Gente, essa pessoa ela é miserável, ela não tem alegria nenhuma na vida. Não é alguém que vale sua raiva, nem a sua tristeza, é alguém que vale a sua pena. na verdade, essa pessoa não vale sentimento nenhum. Não manda energia de volta pra essa pessoa, deixa essa pessoa que uma hora essa pessoa vai... Não é uma hora, essa pessoa já está passando por isso. É alguém que está tropeçando na própria língua. As pessoas estão passando a ver quem essa pessoa realmente é. As pessoas estão tendo malícia pra enxergar que essa pessoa é maliciosa. Você não vai precisar fazer absolutamente nada pra derrubar essa pessoa. essa pessoa vai se derrubar sozinha ou sozinha com as próprias palavras. Rejeição. Essa pessoa pode ser alguém que você rejeitou numa vida passada. Alguém que você rejeitou o amor dessa pessoa numa vida passada. A gente tem vidas passadas e tem alma gêmea? Pode ser até uma pessoa que, a pessoa com quem você está. Se você é apaixonado por alguém ou se você tem um relacionamento com alguém, essa pessoa já tentou algo com essa pessoa e foi rejeitada. Ai, que tristeza. Fico triste por ler uma coisa dessas. o conselho daqui é para vocês se afastarem dessa pessoa. Quero mais uma carta. Me dá um minuto que eu vou pegar aquelas cartinhas de conselho. Quero elas. Aê, Bianquinha. Qual o conselho para o pessoal? Ai, eu não podia nem inventar. Vocês viram que caiu, eu não queria aceitar. já ia botar de volta, mas mandaram eu pegar. Nossa, um zumbido no aviso. Bruxa, a justiça está a caminho. Qual é a outra? Expectativas. Não busca aprovação de ninguém. É isso. Você pode estar se sentindo meio, sabe, jururu, porque as outras pessoas estão te julgando, mas não é para você ligar para o julgamento de ninguém. quem gosta de você de verdade não vai te colocar nessa posição, não vai te julgar dessa forma. Quem gosta de você de verdade vai ouvir os dois lados da história. E quem gosta de você de verdade é seu amigo, amiga, parente que ama, vai ouvir a situação, vai ouvir o lado de fulano e vai vir conversar com você. Não vai se juntar com fulano para adicionar alguma coisa. não vai te ouvir e vai tentar entender. Os números 12 e 27 podem ser importantes. Vamos para a letrinha rapidinha. Vou mostrar aqui de novo caso eu tenha dito muito rápido. Bruxa, a justiça está a caminho. Você não precisa fazer nada. Aqui nessa situação você não precisa fazer nada. karma existe, gente. Tem gente que não confia porque o karma às vezes ele é devagar, mas ele existe. Mostra alguma informação dessa pessoa aqui. Tem alguém que tem o nome Ana Clara ou Maria Clara. Alguém pode gostar muito de música eletrônica ou de sair e ir para boate, balada, essas coisas. E tem alguém aqui que gosta de cantar de galo, de fingir que é uma coisa que não é, fingir que tem dinheiro quando na verdade está comendo pão com ovo e arrotando Big Mac. Entendeu? Só comendo pão com ovo e arrotando caviar. Também tem gente que gosta de fingir o que não é. Pode ser fingir que é amigo ou fingir que gosta de, sei lá, alguém que finge que gosta de homem mas na verdade gosta de mulher ou vice-versa. Nós temos o número 8, o número 3, 5, 2 e 4. Então temos agosto, março, maio, fevereiro e abril. Pode ser os números, né? De números não, perdão, meses que essa pessoa pode fazer aniversário. A gente tem esses números que também pode fazer sentido em dia de aniversário e tem idade ou ano de nascimento que é 83, 85, 82, 84. 38, 35, 33, 32, 34. 58, 53, 52, 54. Já foi 30, agora é 28, 23, 25 e 24. E temos 48, 43, 45 e 42. Não sei o que significa TM. na verdade isso aqui é W, mas eu vi TM. Tem o TPM. Vocês me perdoam se eu pegar uma vogalzinha perdão, só uma vogalzinha aqui. Vou pegar um E, um I, um I, estava bem ali. Ok. Olha, é... Tem alguma coisa com Pires, eu estou ouvindo Pires. Cadê o E que eu peguei? Foi para o caneco, né? Eu peguei um E mesmo, vocês viram pegando um E? Gente, eu estou ficando maluquinha. maluquinha da cabeça. Não sei se ele tinha pego um E. Não estou vendo um E. Eu tenho que pegar outro. Eu vi Pires, tá? Pires. A gente tem... O que é GVT? Não sei. A gente tem Lai, temos Pate, ó, Pear, temos Par. E aí, E aí, ao contrário, é gay. Vamos gay. Ou alguém que pode ser LGBT. Ou alguém que, sei lá, está querendo te tirar do armário. Ou inventar coisas ao seu respeito. Eu estou vendo alguma coisa, tipo, cortina de fumaça. Falar que você é uma coisa, mas na verdade é a pessoa. E aí, é para, sabe, todo mundo focar a atenção em você e esquecer o que a pessoa está fazendo. Independente se tem a ver com isso aqui. Tem alguma coisa com uma pessoa que está fazendo merda e aí colocar toda a luz em você para que o que está fazendo passar de desapercebido. Tem alguém aqui que é PJ. Delay? O que é lei? Aqui tem alguém que, não sei, fala muita gíria de grupo que nem LDRV. Eu não sei explicar. Delay não tem D. Gela. Gelar. Time. Tem brinde? Vocês já podem ter brindado alguma coisa? Quem é Walter? Essa pessoa pode tratar as pessoas muito mal, tá? Pode ser aquela pessoa que gosta de se fazer de superior. Alguém que trata vamos supor, alguém que vai num restaurante e trata garçonete mal. Alguém que trabalha em serviços mais simples, essa pessoa não gosta de considerar como amigo ou próximo. É alguém que liga para status. A gente tem Karen, tem Jim e tem Gina. Regina. Regime. Não tem outro E, mas pode ser alguém que está sempre de regime. Estão pedindo para você ser firme com essa pessoa, ter pulso firme. Pode ser alguém que coma muito... Eu estou sentindo cheiro de perfume. A pessoa tem um perfume muito forte e específico e alguém que come muita besteirinha. Tem alguém aqui que não sabe cozinhar, tá? Alguém que não sabe cozinhar e que se sabe fazer coisas de casa, finge que não sabe. Regia. Regia, Vitória Regia. Não entendi. Pode ser alguém que gosta de planta. Nova York. Alguém que gostaria de fazer uma viagem internacional ou que já fez e se fez fica se gabando. Essa pessoa não tem uma autoestima muito boa. É alguém que se vê, se acha muito feio ou muito feia. Ó, a pessoa se acha feia. Fala da aparência dos outros porque quer que evitem que fale da aparência dele ou dela. Você pode ter visto essa pessoa hoje ou ver essa pessoa no dia de hoje. Alguém se chama Marta. Deixa eu ver se dá pra formar Marta. Essa daqui nem é um M, é um W. não tem Marta, mas tem Marte. Marte. Estão pedindo pra você dar fim nessa conexão com essa pessoa. Dar um tempo, se afastar. Arte. 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 A pessoa pode achar que você é mais bonito ou bonita que ela. Ficar comparando a sua beleza com a dela. Pode ser alguém que use chapéu, boné, alguma coisa na cabeça, faixa, arco, adornos na cabeça, gente, tudo que se usa na cabeça, presíbia, essas coisas. Como é o nome disso? Não sei. Enfim. Alguém toca algum tipo de instrumento aqui, tá? Pode tocar, né? Tem alguém aqui que é azarado ou azarada. Ou é você ou é a pessoa. Jantei. Você pode ter falado poucas e boas para a pessoa ou a pessoa falou poucas e boas para você e você não soube como retrucar. Jantei. E é aquela pessoa que gosta de fingir que ela sabe mais do que todo mundo. Não é fingir. Ela gosta sempre de explicar o que as pessoas estão falando. Se você for contar alguma coisa, a pessoa vai querer explicar como se ela soubesse mais ou como se o conhecimento dela fosse melhor ou maior que o seu. a gente tem janeiro. Ó, jane. Quem jane? Pode ser alguém que vote no Bolsonaro. Essa pessoa pode ter alguém na família que... Como é que fala? Alguém que presta serviços que não são valorizados pela sociedade. Vamos supor. Tem uma mãe que é empregada doméstica, uma mãe que é gari, ou uma mãe que faz faxina, um pai que faz faxina, um pai que é caminhoneiro, alguém que trabalha com a força. Pode não precisar usar a força, mas é um trabalho que não é valorizado e a pessoa pode ter vergonha disso. O que esperar, né? De alguém que tem vergonha dos próprios pais. A gente tem a Anny. O que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Gira. Pois é, o mundo gira. Esse pessoal pode fazer parte de alguma instituição ou trabalha em algum lugar que tem uma sigla muito específica. Tem alguma coisa com fiéis e com dívida. Fieis é quando você financia uma faculdade, né? Você paga... O governo paga a faculdade pra você e depois que você termina o curso você paga a faculdade. Alguém pode usar muito coque, ter o cabelo cheio e usar coque, assim, cabelo pra cima. Tem alguma coisa com a postura dessa pessoa? Essa pessoa não tem uma postura bonita. Hai. Tem alguém que fica se comparando com você o tempo inteiro. Homem ou mulher? Hai ou hai, né? Hai, raíça. Chuva. Chuva. Temos fé. Pode ser uma pessoa que tem algum tipo de fé ou que finge, né? Que é devota ou devota. Eu conheço, gente, assim. Alguma coisa com chuva e Fer... Fernando, Fernanda? Bem. Essa pessoa tem síndrome de personagem principal. Acha que tudo gira ao entorno dele ou dela. Mas no fundo, no fundo, a pessoa sabe que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Ninguém. é a Evelyn aqui, hein? Tem mãe, ó. Temos mãe. Temos fogo. Fire. Bombeiro? Bombeira? Não sei. Alguém que trabalha com fogo? Ou signo de fogo, né? Mavi. Maria Vitória? Cadê a Evelyn que eu ia fazer? Envy. Olha aqui, ó. Envy. Envy é inveja em inglês. Ó, que pessoa invejosa. Eu falei que essa pessoa era invejosa. Não consegui fazer a Evelyn, não. mas a gente tem mãe e a gente tem pai também, né? Pai. Essa pessoa pode falar muita gíria do lugar que vocês moram. Alguém que fala muita gíria. Alguém que acha que sabe mais do que você. Alguém que gostaria de ser visto como referência para algo, mas nunca consegue. Alguém que pode trabalhar com justiça ou advocacia ou gostaria, né? Ou tem vocação. Bem. Ó, a pessoa está em dor. Essa pessoa sofre muito. Por isso que gosta de trazer caos para a vida dos outros. Treva. Ó. A vida da pessoa é pura treva. Alguém que pode saber até a sua senha de celular. A vida dessa pessoa é pura treva. Por isso que ela faz essas coisas para perturbar a vida dos outros. Vixe, gente. Tem gente aqui que trabalha até com... Bom, não sei como é que eu vou falar isso, mas GP, que eu sei, é garota de programa. Garoto de programa. Alguém que trabalha vendendo corpo. Ó, a pessoa pode inventar, né? Que você faz isso. Ó, que perversão. A gente tem alguém que tem o nome duplo aqui, tá? Alguém pode... Alguém pode... Kevin? Alguém pode trabalhar com cigano ou cigana? Freia. Alguém pode pagar de bruxinho ou de bruxinha? Freia. Alguma coisa com soldado, soldada, forças armadas? Existe a palavra soldada ou eu inventei? Tem Vini, de Vinícius. Cadê o Vinícius? Vini? Freia. Pode ser uma pessoa que tem força física ou que tem o corpo que não é muito feminino. Pode ser um corpo bruto. Gostaria de ser mais feminino ou feminina? Se é um homem, pode ser um homem que tem energia feminina, mas que não gosta. Não, que não... Não entendi. Não entendi, gente. Não entendi muito. Fria. Pessoa fria. Pois é, né? Eu falei inveja, ó. Ó, vocês veem que eu não tô inventando palavra. Vi em inglês e agora eu tô vendo em português. Inveja. Aí eu claro português pra vocês. Pura inveja. Pode ser alguém que trabalhe fritando alguma coisa. Ou coma muita fritura. Alguém que não terminou o ensino médio. Tem um Patrick aqui, hein? Infra. Infra. O que que é ser infra? Infração? Não entendi. Veja. Eu vi, veja e eu ouvi falando. Veja essa pessoa como ela realmente é. Não passe a mão na cabeça da pessoa porque você acha que essa pessoa é sua família. Se você vê que a pessoa é sua família ou seu amigo ou sei lá. Se você vê que essa pessoa ela tá falando mal dos outros, quando você levantar a pessoa vai falar mal de você, né? olho vivo e faro fino. Não entendi. vera. 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 Ó, aqui a gente tem signos de água. tem um signos de ar muito forte. E é isso. Ó, câncer, escorpião e peixes a gente tem. Tem terra também, né? Câncer, escorpião e peixes. Temos libra, gêmeos e aquário. E temos touro, virgem e capricórnio. Bom, eu vou parar por aqui. Pode ser aquela pessoa que reage. 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 Se é uma pessoa que não não convive com você falta um R aí, né? Se é uma pessoa que não convive com você e essa pessoa não gosta de você declaradamente a pessoa pode tentar te provocar pra causar algum tipo de reação em você e aí poder falar ó, olha lá como é que ela reagiu. Viu? Como é que ela é? Viu como é que ele é? Viu como é que ele reage? Como ele é bruto? Como ele é mal? Como ele é babaca? Aqui é alguém que sabe aonde apertar pra perturbar a pessoa. Aquela pessoa que sabe como instigar o pior nas outras pessoas. Meu Deus do céu. Enfim, gente. Aqui a gente tem inicial agir. Ó. Agir. Eu li agir de má fé. Fé. Faltou o D. Enfim. Essas letras ó, fevereiro. Pode ser alguém que faz aniversário em fevereiro também. Essas letras podem ser de nome ou sobrenome da pessoa. Eu espero que vocês tenham se conectado, gostado da leitura e que vocês esqueçam que a justiça, vocês não esqueçam que a justiça tá a caminho. Muito obrigada, gente, pelo carinho, por me assistir até aqui. Deixa eu terminar. Pronto. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.